Oi, lindudas, lindudas! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um negócio que eu tô pagando a minha língua porque eu realmente achava que eu nunca fosse fazer isso em mim mas ultimamente tem me dado assim uma vontade, um bicho carpinteiro tem essa expressão, não é onde tu mora? Bicho carpinteiro no frico? Aqui no sul tem bastante. Enfim, são várias técnicas que tão aí, tá um tempinho aqui no ouvido fiz até modelo já, mas eu me negava a fazer em mim mesma por uma questão de teimosia, talvez, achava que eu não ia gostar mas ultimamente eu tenho olhado e eu tenho ficado, hum, será assim? Então, amiga, vambora, né? Porque a vida é muito curta pra gente não experimentar coisas novas. Eu, obviamente, vou começar com a técnica que mais tem me deixado coisada assim, amiga que eu fico tipo, meu Deus do céu, fazer ou não fazer, eis a questão que é a tal da... Soap Brow Soap Brow ou sobrancelha com sabonete de sabonete é um negócio que já tá aí nas internets, acho que desde 2018 um pouco mais forte, assim na gringa, né? E aí era conhecida aí por muitas pessoas como a sobrancelha descabelada e eu não tinha nenhum interesse em fazer porque eu não tenho muito cabelo na sobrancelha Então eu cheguei a fazer com algumas modelos minhas ó, umedeci aqui o sabão e ai, meu pincel tá sujo, meu espulizinho Eu vou usar esse aqui que é um da Benefit que até já terminou e parece que ela é fofona, pentelhuda não, peluda Ok, houve um equívoco Se eu deixar a minha assim eu acho que fica a little bit too much, girls Então vamos dar uma diminuída, né? Porque senão vai ficar eu e o Saraiva Tô do tempo do Saraiva, denunciei a minha idade agora Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o excesso de produto e vou fazer assim, amiga E é uma coisa importante faz isso, misericórdia, antes de aplicar a tua base Tá? Ó, que aí tu consegue endireitar ela bem direitinho E aí agora eu vou pegar um pincel mais fininho e a gente vai preencher onde tem tipo falinhas assim sabe? Onde tu quer que fique mais preenchidinho mesmo Eu gosto mais aqui na base pra delimitar, né? Eu gosto, gosto quando eu vejo os outros, né? Em mim eu não tô sabendo o que eu vou gostar não Tô fazendo com sombra, tá? Acho que vai ficar melhor assim Vocês já testaram isso aqui, gente? Com o que vocês costumam fazer? Eu acho que até hoje eu só fiz com sombra Se vocês tiverem dicas, me falem Delimitei aqui com um pouquinho de base Deu uma melhorada, mas assim, resumindo Eu odiei Não é que eu odiei, sabe? Mas é que eu acho que eu preciso treinar em mim Não ficou muito bom, não Talvez como eu falei, cortando os pelinhos Ou sei lá, com uma outra cor de sabonete Aí é o seguinte É o seguinte Outra técnica que eu falei Que eu não ia usar mais E faz tipo uns vídeos atrás Para testar técnicas no TikTok Era aquela do blush e do contorno Por baixo da base No dia realmente que eu fiz Eu não testaria de novo Mas eu andei fazendo de novo Aí pra testar umas coisas diferentes Que era como eu gostaria de ter feito Da primeira vez E eu achei top Então, vamos lá Balm da Nina E eu vou aplicar aqui então Uma faixinha Que nem elas fazem Só uma faixinha Porque realmente eu percebi E vocês também me falaram Que eu tinha aplicado duas Só que hoje eu vou fazer aqui também Eu fiz outra vez? Eu acho que não, né? Eu realmente acho que eu não fiz, tá? Então eu vou fazer aqui E na bochecha E eu escolhi um produto hidratante Por motivos, né? De que é muito mais fácil De esfumar E hoje eu vou esfumar também Com um pincel fofo Eu não vou esfumar com kabuki, ó Aí tu esfuma E depois tu vem Com contorno por cima E a ideia é parecer que, tipo É natural como a luz do dia, né? Que tá tudo vindo de dentro Tipo aquele rubor Aquele calorzinho Olha, eu acho que com essa cor Pode ser que fique melhor Pode ser que dê certo Primeiro produto esfumado, ó Então fica mais ou menos Essa coisa assim Que não faz muito sentido Que parece que eu tomei Um torrão de sol, né? Talvez haja solução hoje E aí agora eu vou pegar um contorno Em bastão também, ó Esse aqui da Benefit E vou colocar aqui mais no meio Eu tinha colocado bem embaixo Hoje eu vou colocar mais no meio, ó E vou contornar onde eu quero, né? Não é todos, todos os lugares Mas alguns sim E aí também vou esfumar Com o mesmo pincel Que eu esfumei o blush Porém eu vou esfumar Um pouquinho menos, né? Com o contorno Como ele é um tom marrom Um tom mais de pele mesmo Daí não vai ter tanto problema Se ele ficar mais fortinho Não tô acreditando que eu tô gostando Eu tô chocada Tô chocada Porque realmente Por essa A gente não esperava Ainda mais depois do desastre Que foi aquele último vídeo Mas a ideia dessa pele Que eu ficava meio torcendo o nariz Assim é porque justamente Ela se transgústica Então aqui, ó Tem espinha Agora no zoom, tu tá vendo aqui? Minhas sardinhas? Dá pra ver, né? Ainda tem um resquício de olheira Aqui abaixo desse corretivo Então não é aquela pele super coberta É uma pele que é pra ser mais natural Talvez Eu usaria ainda uma base Um pouco mais leve do que essa Mas a real é que eu não tenho Tanta base leve aqui Mas eu acho que deu pra Fazer bem, assim, sabe? A proposta Até a sobrancelha Eu tô começando a gostar Tu acredita? Eu já vou aproveitar E passar esse negócio aqui da Nina Na boca Que eu detesto um pouco a soja de base Antes de selar a pele A gente aplica o alumeador Então eu vou aplicar Esse da Brutavares Que é muito, muito lindinho Essa embalagem, ó Esse aqui Que na verdade Eu testei muito por cima Esse aqui é o champanhe Mas se eu não me engano É a mesma fórmula, né? Que ele era antes Ou mudou um pouquinho Eu não sei E eu vou aplicar só no topo da maçã Do rosto aqui Que é só uma coisinha, assim Essa técnica que a gente tá fazendo Que também não é tão Jeitinho do de ser, né? Então me dá uma moral aí Me dá um like, né? Porque eu tô me maquiando Pra me achar feia Mentira Claro que eu tô gostando Eu tô gostando Tô gostando Mas, né? Até o fim Pode ser que eu estrague tudo Pó Vou usar o de Kylie Jenner Mas pode ser qualquer potens lúcido Filhinho Que tu tenha, tá? Que não vai adicionar Muita coisa, assim Muita camada E agora, amiga O olho, né? Vamos pro olho Que eu nunca trouxe aqui Uma maquiagem estilo E-girl Uma tendência muito forte pra esse ano Tá sendo já Há algum tempinho Mas vai vir mais forte Que são os olhos coloridos E os delineados coloridos também E-girl mistura muito essas duas coisas Tipos de delineados Diferentões, locões, assim Tô até vendo uma aqui Que tá muito bonita Às vezes tem uns negócios Na sobrancelha Coraçãozinha, estrelinha E eu não vou fazer tão elaborada assim Eu vou ficar mais na tendência Talvez do que seria mais usável Mas também não confia muito em mim Porque tu sabe Eu vou embora, né? Eu nunca mais volto, né? Eu vou tentar Fazer algo mais dia a dia Tô até aqui Com vários produtos coloridinhos Pra gente fazer Uma coisa very crazy Eu vou pegar o BT Velvet Na cor violeta Não sei se vai dar certo, tá? Mas a gente tá aqui pra tentar Eu vou fazer aqui, então Um delineado A ideia aqui Não é ficar muito grosso, tá? Mas sim um pouquinho Mais gráfico Porém não tão grosso Agora eu vou pegar o BT Velvet Pink Vou colocar aqui também Nossa, gente Que lindo! Eu nunca tinha usado, sabia? Essas cores aqui Eu usei pouquíssimas Na verdade Desde que eu recebi Porque, né? Pandemia Aquela história toda E aí, ó Eu vou Tentar fazer um negócio aqui Que não sei se vai dar certo Eu vou carimbar aqui Por fora Desse gatinho Elas adoram fazer isso Tipo, vários traços Com cores diferentes Assim, sabe? E agora em 2021 Esse negócio de colorido Na máscara No delineado Tá realmente Forte Forte Ó, fiz um olho aqui pra adiantar E até vou te explicar Por que que isso aqui Eu não usaria Porque é feio? Não Não acho feio Vai gostar dessas palavras aqui E é também uma forma De quem não tá tão acostumado Com cor assim Usar mais cores, né? O motivo pelo qual Eu não gosto tanto disso aqui É porque meu olho é mais gordinho Então, ó Dependendo do jeito que eu fico Não aparece tanto Mesmo eu subindo Um pouco acima do côncavo E do gordinho Mas, tudo bem Não temamos, né? Vamos ser felizes Que é o que importa Então, vou pegar aqui Com esse pincel Que é bem fininho Esse aqui É lá da MF Maquiagem É o 81001 da Ico, tá? E aí eu vou contornar aqui O primeiro Se o pincel for bem fininho Não tem muito erro E agora a gente vai fazer O puxadinho aqui O que eu fiz Com o rosa também E na última maquiagem Já teve puxadinho, né? Mas é que elas usam muito, gente Traços, sabe? Então, vamos fazer Que nem as E-Girl, né? Vamos ser moderna Vamos ser jovem Já amei os BTVLX pra isso, viu? E pode ver que eu não tinha Selado a minha pálpebra Por dois motivos Eu queria que ela ficasse Um pouco mais natural Pra aparecer as minhas salinhas E-Girl E também, porque Se tu errar É mais fácil de corrigir Se tu não tá com a pele Selada Como a gente tá trabalhando Com bastante delineador, né? Pra que que eu vou dificultar Minha própria vida? E vou fazer aqui Primeiro um rascunho, ó Bem fininho Desse babado, ó Tá vendo? E agora eu vou reforçando Porque também não adianta Ficar tão fininho Que aí não aparece quase Pronto, amiga Terminei Colei meu cílio postiço E apliquei Máscara de cílios aqui embaixo Eu queria muito ter uma estrelinha Que eu tinha Rosinha Até cheguei a tentar fazer aqui Tá vendo que tem uns glitterzinhos Mas não ficou bom Eu tirei mesmo, tá? E elas usam esses cílios maiores Assim Então eu achei que esse aqui Ficou ótimo Porque ele não tapa totalmente O delineador que tá atrás Porque ele é mais abertinho Sabe? Agora na boca Eu vou finalizar com esse Balmy Tint Laranja Da Nina Secrets Caio Dora Claro que a gente não vai deixar assim Eu tiro aqui com o dedo E vou limpando Meu lencinho Dá até aplicado menos Mas como minha boca Tá um pouquinho ressecada Eu quis tacar ele mesmo, tá? E aí eu ainda achei que Minha bochecha Olha só Tu veio com as coisas são, né? Pra outra vez Que eu testei essa técnica Que eu fiquei que nem uma peta Dessa eu tô de boa Assim Dá até pra botar um blushzinho a mais Então eu vou colocar Esse blush aqui Que é muito lindinho É da Blind Cat E esse eu não É o 01, tá? Ele é meio Pesseguinho Coralzinho Assim Então dá pra colocar Um pouquinho mais exageradinho Assim na bochecha Até ficar bem que nem elas usam E essa era outra coisa Que tipo Eu uso Sim, já faz um tempinho Que eu uso Mas nessa cor Assim mais laranjinha Eu nunca me imaginei usando E aí pra finalizar Aqui que eu acho que ainda tá com Um pouquinho de brilho Pouco brilho Sabe? Eu vou pegar o meu e o seu O nosso Chuva de glitter Linha Duda Fernandes E vou aplicar aqui Primeiro eu vou bater bem Pra sair mais Grit Isso Brasil, ó E vou aplicar aqui Bem no topinho da maçã Pra dar umas glitterinadas no rosto Isso aqui é muito E girl E falar nisso Amiga Lá no site da Arela Tá em promoção Chuva de glitter Em aos últimos dias Então se eu fosse tu Corria lá pra aproveitar Tá? Com descontão E depois volta o valor normal Olha que lindo Meu Deus Tá vendo que tem o glowzinho Mas tem o Glitter mais estouradinho Embaixo Que era justamente O que eu queria aqui Pronto amiga Temos aí O resultado Dessa maquiagem Só com técnicas Que eu paguei a língua Que eu achava que eu nunca ia usar Que eu nunca ia nem trazer Aqui pro canal Porque realmente Achava que não Combinava comigo Sabe? Que não me valorizava Mas que no fim Vou te dizer que Eu gostei Gostei mesmo Tá por isso que eu trouxe Né? Porque são técnicas que realmente Eu tô olhando com outros olhos Agora A da pele Foi a que mais me surpreendeu Porque né? No vídeo que eu testei Ela pela primeira vez Foi um desastre A sobrancelha Eu acho que eu ainda Preciso praticar bastante Em mim Porque eu não tô Very happy com ela Sabe? Eu acho que eu vou ter que Aparar bem ela Se eu quiser fazer essa técnica Porque eu não tenho tanto pelo Mas meu pelo é comprido E acaba ficando grandona A sobrancelha Mas assim A pele mais translúcida É algo que tá me agradando Bastante Vocês estão vendo as minhas sardinhas? Ó Temos sardinhas Temos espinhas Temos manchinhas É uma pele realmente Bem mais natural Que combina super com essa sobrancelha E aqui no fim Eu tive que pesar um pouco mais Do que eu gostaria aqui também Porque ficou mais acinzentada E aí pra eu arrumar Deixar ela mais Da cor do cabelo Eu tive que acabar pesando Um pouco mais na sombra Mas eu gostaria também Que ela tivesse ficado Menos preenchida Sabe? Mas a gente vai testando Formas diferentes de fazer Que nem a pele Que hoje eu fiz de um jeito diferente Eu amei esse delineado Então eu não sei tu Mas eu gostaria de saber O que que tu achou Então não vai embora Sem comentar aqui embaixo Se tu gostou O que que tu usaria Dessas técnicas E o que tu não usaria De jeito nenhum E se tu gostou desse vídeo Quer ver uma parte 2 Comenta aqui embaixo Deixa talvez outras técnicas Que tu gostaria de ver Eu testando Mesmo que eu não vá usar Mas que sejam novidades Assim que sejam novas Que quem sabe Que a gente vem Pelo jornalismo investigativo Fazer junto com vocês Ver se a gente gosta Se a gente odeia É importante se divertir E usar as maquiagens Que estão tudo aqui parado Nessa pandemia Por hoje é isso Não vai embora Sem deixar o meu like E te inscreve aqui no canal Verifica se tu tá Com o sininho ativo Pra receber as notificações Se não tá ativa Manda se ligar com as amigas Tudo que estão em dúvida Sobre essas técnicas Tanto o delineado O olho mais colorido A sobrancelha descabelada E é isso Tá? Beijo De tamanho de grande E a gente se vê no próximo Tchau, tchau Tchau